Sonhar com rã. Sonhei com rã. O que será que significa? Hoje você vai descobrir. Antes, deixe o like e faça a inscrição no canal para acompanhar nossos conteúdos. Rãs vistas em sonho são um bom presságio. Pode contar com amigos sinceros. Ouvir em sonho o coaxar de rãs é prenúncio de muita sorte no amor. Pegar rãs é aviso para que não abuse da sorte, perigo de acidente. Comer rãs é anúncio de êxito pessoal e excelente saúde. Sonhar com rã viva é um bom sinal. O sonho é uma mensagem sobre você mesmo. Ele anuncia que você é uma pessoa verdadeira e, com isso, tende a atrair sempre mais amigos e a simpatia e confiança das pessoas. E quem não quer ter muitos amigos? Eles são tesouros para nossa vida, não é verdade? Apenas tome cuidado ao ser totalmente sincero com alguém. Alguns pontos de vista podem ser entendidos como críticas negativas e acabar deixando alguém querido magoado. Por outro lado, sonhar com rã morta alerta que, muitas vezes, você usa de artifícios não muito corretos para conseguir as coisas que deseja. Isso inclui mentiras, dissimulações e outras atitudes ruins. Não significa que você seja um mau caráter. Apenas que, talvez, você desconheça como conquistar as coisas com ações mais honestas. Que tal começar agora? Analise e reflita sobre as suas atitudes. Comece, então, a traçar estratégias mais honestas para alcançar os seus fins desejados. Ao agir dessa forma, você fica com a consciência tranquila e a vitória é obtida de maneira muito mais honesta e correta, não é? Sonhar com o canto das rãs. Se você é um homem, isso pode ser uma representatividade que sua liderança está em perigo. Isso porque sua forma de coordenar as coisas estão em desuso. Portanto, é um sinal de que deva mudar o seu estilo de comando. Comece respeitando mais os outros e as demais coisas virão com o tempo. No entanto, se você é mulher, é um sinal claro que está precisando de mais conforto na sua vida. Sonhar que está comendo rãs é um bom presságio. Isso quer dizer que você tem uma vida saudável e isso vai refletir no seu futuro. Agora, se a carne de rã que você come está crua no sonho ou com qualquer sujeira, então isso é um aviso que a forma como digere as injustiças que lhe acontecem podem fazer mal à saúde. Portanto, proteja-se. E quando ver a necessidade de rebater, faça isso e não fique engolindo sapos desnecessariamente.